Muitas referências interessantes. Você falou do baixista do The Wailers e eu me surpreendi, porque eu realmente gosto também muito de Bob Marley, The Wailers, e tem linhas muito inteligentes. E eu quero saber se você topa tocar comigo aqui um Bob Marley. Pode ser. Qual que seria? Is This Love. Legal. Tem aquele riff. Eu não sei o riff. Eu lembro da música, mas não... Bonitão, é. Aquele riff é um em faça sustenida, não é? Aqui, ó. É em faça sustenida, não é? Quer dizer, eu tomei o tom abaixo. Ah, boa, peraí. Eu também. Eu fico mais lento aqui, que eu conseguir acompanhar. Essa é a introdução clássica, né? Aí aqui é diferente, né? I wanna love you. Aí come aqui um tempo. Me ajuda a cantar, então, essa música? É, eu sou muito... Essa daí eu não consigo cantar muito bem, não. Canta você melhor. Então eu vou... Se eu me perder, você me ajuda? Vá, beleza. Tem mais um tempinho ali, ó. Ah, é? Essa daí... Música Primeiro ele vai para um ré, né? Sete. Aí ele... Aí cai para o doce dele. Música 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 Música